Olha gente, quem está fazendo aniversário também é a cidade de Minasul, veja. Aí meu querido amigo Jorge Evarosa, grande jornalista, é um prazer participar aí juntamente com os seus telespectadores através da PUC-TV, TJ Goiás. Eu sou o Carlos Alberto Eressi, meu amigo, prefeito de Minasul, e aproveito esse espaço para convidá-lo. A você e todos aí da PUC-TV, especialmente os telespectadores, para participarem conosco das festividades alusivas ao aniversário da cidade. Vamos ter festa do dia 10 ao dia 14. Dia 14 a cidade comemora 48 anos de emancipação política. Vamos ter show nesses dias aí do Murilo Ruf, Triparada Dura, Guilherme Silva e do Leonardo. Além de rodeio, outras competições esportivas e também ligadas à prova usando animais, etc. Portanto, eu gostaria muito de contar aí com os telespectadores, prestigiar aqui a querida cidade de Minasul, que nós temos aqui, ô Jorge Evarosa, um lago dentro da cidade. É o melhor lago artificial do Brasil, porque o nosso lago de Canabrava, o Serra da Mesa, como o de Três Anchos e o Tumbiara, baixam muito no período da seca. Serra da Mesa não baixa época nenhuma. Aliás, o Canabrava, então aqui é bom de peixe. Temos aqui a Praia do Sol e vamos fazer esse grande evento. Eu quero aqui reforçar com você e os seus telespectadores esse convite especial. Muito obrigado, um grande abraço. Prefeito, grande abraço para o senhor também. Prefeito Carlos Alberto Leré e um abraço para todos os moradores da cidade de Minasul. Eu conheço, essa cidade é linda, vale a pena. Prefeito, tem razão, viu gente? Olha, turismo lá é super legal, esse lago de Canabrava. Tem a Praia do Sol, praia maravilhosa. Vale a pena conhecer, sim. E parabéns a todos os moradores, 48 anos de vida, um período super legal. E você que quer também descansar, vai lá, tem vários shows. Você viu aí, Guilherme Silva, Leonardo e muitos outros. Parabéns, prefeito, pela organização dessa festa, né?